Eu te amo meu amor És o motivo do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero morrer Tu és a minha vida, és ação do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero viver Eu te amo meu amor És o motivo do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero morrer Tu és a minha vida, és ação do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero viver Eu te amo meu amor És o motivo do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero morrer Tu és a minha vida, és ação do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero viver Eu te amo meu amor És o motivo do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero morrer Tu és a minha vida, és ação do meu viver, contigo eu quero ficar e contigo quero viver